Tudo entubado, tudo passando por cirurgia. O doutor Bicho. Mônica. Olha, o neurologista de pets, né? Pets e animais silvestres também. Doutor Tiago, já teve o que? Teve cobra mesmo? A Silvia tá falando galo, cobra, tamanduá, onça. Tudo isso já passou pela sua mão? Sim, nós já atendemos vários animais, né? Entre eles cobra, tamanduá, onça, águia, coruja, papagaio, arara, diversos animais. Animais domésticos também, alguns que eu trago da minha chacra. Por exemplo, porquinho, galinha, um pintinho, sempre fica internado aqui. E o seu galo? A Silvia tava falando do galo, aí você tava me contando também, você tinha um galo gigante. É, eu tinha um índio gigante, é uma história bem legal. Eu tinha um índio gigante, ele ficou muito triste, aí eu comecei a perceber que ele, que não era algo normal, uma doença que tava no sistema dele, né? Eu fiz um raio-x, achei algo estranho, fiz uma endoscopia, eu tinha jogado uma cenoura no quintal, ele engoliu uma cenoura inteira, e eu tive que retirar essa cenoura de dentro dele. E ele passou bem depois? Ele sobreviveu e comeu bem. Hoje ele não tá mais por aqui? Não, ele caiu no tanque de peixe depois disso. Pensa, Silvia, que galo custoso. Agora, esses dias vocês receberam tamanduá aqui, né? Sim, na semana passada, a gente ficou com uma filhotinha de tamanduá aqui também, dos setas, que tava com uma doença intestinal inflamatória e com bastante diarreia, e a gente ficou alimentando ela aqui. Eu queria aproveitar o momento e agradecer a doutora Luana do BS Pet, que é um banco de sangue daqui de Goiânia, que eu recebi a informação, foi ela que organizou toda a logística da gente conseguir o sangue pro lobo. Pra conseguir tirar o Guaraná dessa situação, né? E se Deus quiser passar pela cirurgia e ser solto um dia. Tá ótimo. Então é isso, viu, Silvia? Aqui é especialista, ele também é ortopedista de pet, descobri, bate o maior papo aqui, que ele também gosta de gato, né? Um pouco, né? A gente tem um pouquinho, né? Engraçado, os nossos gatos, né? O meu é amarelo e o seu? É o hielo. A gente tem uma criatividade pra dar nome pra gato, né? Mas é isso aí, viu? Quando a gente fala de animais, aí o astral vai lá em cima. Com certeza. Doutor Tiago, inclusive minha cachorra tem 19 anos graças a este homem. Obrigada de coração por acordar dos meus bichinhos. Obrigada, Mônica.